Salve, rapa! Aqui é o Ferré, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo na padaria, mano, na padoca, vivenda das pousadas, do grupo Pousadinhas, né? E aqui no Jardim Comercial, Capão Redondo, onde eu trabalhei na minha infância, né? Entre a adolescência ali, infância e adolescência, eu entrei na padaria com 15 anos de idade, tá ligado? E foi um trampo assim que eu tive que galgar, né, mano? Eu tive que lutar pra estar no trampo, né? Provar pro cara que eu sabia fazer café, provar que eu fazia saber lanche na chapa, tá ligado? E tudo isso aconteceu ali perto da quadra Adventista. E depois a gente acabou mudando, eu acabei mudando pra padaria de cima, tá ligado? Que era da mesma rede. E lá eu conheci o dono, era o Sovigílio, que o dono de baixo era outro dono. E o Sovigílio era aquele português típico, tá ligado, mano? Bem gordão, com uma papa gigante, assim. As camisas sociais, tá ligado? Aquelas camisas antigas, o cara botuava até aqui, mano. E a calça, sempre a camisa por dentro da calça, mano, com cintão, um barrigão. Ele chegava de manhã na padaria, a gente já se alegrava, velho. Assim que ele chegava, ele... Um monte de filhos da puta! Era foda, mano. Só de lembrar, o bagulho era louco. Mas não era aquele patrão assim que você tinha raiva, tá ligado, rapaz? Por mais que você trampasse, mano, eu espetava frango, fazia coxinha. Mano, entregava pão nas escolas, mas era divertido, porque o tempo todo ele... Ah, não, filhos da puta, eles já comeram de novo? Não teres fim? O que que tem isso aí dentro do teu barrigo? Um demônio? Tá ligado? Era foda, rapaz. A gente ria o dia inteiro, mano. Era muito divertido. E ele, mano, queria me promover pra noite, porque eu já tava na copa já tem um tempo, né, mano? Então a gente fazia aqueles esqueminhas da copa, você tá ligado, né? Os caras entregam o leite, aí você cortava ali com estiletinho o leite, eu devolvi o saquinho pra falar que o leite vazou. Os portugueses ensinavam a nós essas mães aí, que eu nem vou entrar em detalhe, né? Mas como eu tava muito bem já trampando, ele falou, mano, vou te mudar pro turno da noite, tá ligado? Você vai trabalhar com o grilo, o padeiro. Aí eu falei, pô, seu vidro, eu vou entrar à noite, mas é que à noite eu leio, eu sempre gosto de ler. Não, lê-los de dia, que se foda-se que lê-los. Nunca vi ninguém ficar rico lendo? Falei, beleza, mano. Aí mudou eu pra noite. Rápido, eu tava no terceiro dia. Quando o grilo chegou em mim e falou, ó, já é uma hora da manhã, nós estamos forneando os pãos já, vai ali e pega uma cerveja na copa pra mim. Aí eu falei, pô, grilo, na moral, mano, o seu vigílio mudou aqui a maior responsa, tá ligado? Eu cuidava já do estoque dos cigarros, tudo, a maior responsa. Agora, mano, eu vim pra noite, eu vou pegar uma cerveja lá, mano, o português vai embaçar na minha, eu vou perder meu trampo, irmão. Eu tô fazendo o curso da xilografia, mano, eu tenho que pagar o curso. Aí o grilo falou, não tenho nada a ver, mano. Vai lá e pega os bagulho que eu tô pedindo. E o grilo, mano, é aquele malandro mais velho de quebrada, sabe? O cara bem magrão, com aqueles bigodinhos fininhos, gostava de curtir um funk. Funk original, né? O funk daquele estilo lá, né, mano? E aí eu falei, mano, não acredito que eu vou ter que ir lá na frente pegar uma cerveja. Nossa, os portugueses vêm, mano. Mas o grilo falou, mano, você acha que o português vai vir um e meio da manhã, viado? Fazer o que aqui, mano? Tá louco, mano? Pega lá. Aí eu fui lá, peguei a cerveja, voltei. Ele chegou e falou, pega dois copos. Eu falei, não, grilo, mas eu não vou beber, não, mano. Ele falou, mano, você vai beber, eu não bebo cerveja sozinho, não, irmão. Sou cara de quebrado, já viu beber cerveja sozinho? Você é louco, tô em depressão? Eu falei, puta, mano, fui lá na copa, peguei os dois copos, tá ligado? Voltei, ele serviu. Aí eu falei, mano, eu não gosto de beber, grilo, eu nem bebo, mano. Ô, se meu pai souber que eu tô bebendo. Irmão, pega o bagulho aí, mano. E vamos fornear pão depois. Nós vamos passar a madrugada toda fazendo pão, caralho. Fui lá, mano, me servi, comecei a beber com ele. Aí ele olhou pra chapa, né, mano, olhou pro forno. Falou, mano, esse forno aí tá pedindo outro bagulho. Vamos fazer o seguinte? Vai lá na frente, pega quatro, cinco bife. Aí eu falei, ah, não, grilo. Na moral, mano, eu vou pegar bife, mano. Vai dar baixa amanhã nos bifes, ele vai ver. Não, pega quatro, cinco bife. Nós vai pôr aqui do forninho do lado ali, onde nós assa os pão menor, onde nós assa as pizzas. E nós vamos comer esses bifes aí com cebola. Já corta até uma cebola na copa. Você manja aí da copa mesmo? Aí eu falei, ah, não, grilo, não acredito não, mano. Você vai fazer isso comigo, cara, eu vou perder o trampo, mano. Ele falou, ô viado, português vai vir aqui, você é louco, mano? Sou vigente, não tem mais o que fazer, rapaz. Família grande, o cara cuidando. Não, pega lá. Fui na copa, peguei os bife, mano, com a dor no coração, tá ligado? Falei, mano, meu terceiro dia, mano, promovido, eu ia ganhar 70 real a mais. 70 real, rapaz, mano, pra mim era muito. Eu falei, mano, não acredito. Voltei com os bife, jogou no forno do lado, começou a fritar, aquele cheirão subiu, mano, de bife. Eu falei, nossa, mó fome. Eu tava contando ali, às duas e meia da manhã, eu comi um pãozinho com manteiga, né? A gente ia fornear na hora, comi um pãozinho com manteiga. Quando subiu aquele cheirão, eu falei, mano, já vou pegar meu prato, velho. Ah, o lado gordo atacou, já destruiu o lado, é, mano, o lado empreendedor do bagulho. Eu falei, não, vou comer, você é louco, vou comer esses bifes também. Peguei dois bifes, dividimos ali no prato, já cortei, pegou a cervejinha do lado, e disse, busca mais uma cerveja. Eu falei, ah, não, mano, busca mais uma, velho. Você é louco, vou ficar a noite toda com uma cerveja só. Fui lá, busquei mais uma cerveja. Daqui a pouco eu escutei um pancadão na porta, mano. O bagulho bateu. Falei, tem um barulho aí na porta, velho. Ah, não é nada não, mano. Você é louco? Falei, tem um barulho aí na porta. Rapa. Daqui a pouco a porta abriu com tudo, mano. Era o português. Bluuu! O que que está a eles acontecerem? Aí eu falei, nossa, eu sou vigílio, mano. Mano, meu coração, eu acho que eu tive aquele bagulho de EQM, aquela morte que você vê em outras viagens, tá ligado? Eu já, pô, na hora, paralisei, meu coração já deu um... Falei, nossa, eu não acredito, mano. A cor sumiu, velho. E eu, se eu era branco, já fiquei de outra cor, transparente. E aí o Grilo olhou só na sorrateira, né, mano? Olhou pro seu vigílio, seu vigílio. Oi! Está eles ricos? Está eles eram uma festa? Puta que pariu! E eu canchando que seis eram os pobres que tinham que dar uma promoção. Falei, não, o seu vigílio. O seu vigílio é que eu... Não, não, tem eles explicados. Tem deles que está eles ricos. Me deram eles aí o prato de comer. Pegou meu prato, começou a comer os bifes. Aí eu falei, acho que o português vai levar na esportiva, né, mano? Pô, bem-humorado e tal. Aí ele olhou e falou, ô, eles já tomaram cerveja. Me deram eles um pouco de cerveja. Duas e poucas da manhã. Caralhos! Aí o que o Grilo fez? Começou a cuidar dos pãos e fornear. Eu fiquei ali vendido na situação, do lado da cerveja, do lado da carne. Aí o seu vigílio olhou, ô, eles muito bem. Sempre confiam em vocês. Sim, senhor Reginaldo. Sempre confiam em vocês. E eles eram um gordo muito bom. Eles eram um gordo muito bom. É bom que eu vieram eles aqui à noite e agora eu ganhei até um dinheiro. Falei, como assim, senhor Reginaldo? Só ganhou um dinheiro. Ah, eles vão ser de 50 reais pra conta de cada um, caralhos. Já vai ser o tipo anotado de manhã. Falei, não, senhor Reginaldo. Não, adeus, adeus. Já vou levar do bife também. Muito obrigado e tal. E saiu, tipo, agradecendo, rapa. Eu falei, mano, o cara vai fazer isso, viado. O cara não vai descontar 150 pau, mano. O salário é 230. Eu recebi 70 de promoção. Não, não é possível, mano. Aí eu fiquei com a conta na minha cabeça. Sou vigílio saindo fora. Olhei pro Grilo. Falei, aí, Grilo. Ó o Grilo. Oxi. É pouca, fi. Já era. Perdemos. Perdemos, mano. Já viu a palavra? Perdemos? Aprendeu uma hoje. Perdemos. E é isso, rapa. Espero que vocês tenham gostado da história. Tá ligado? Foi traumático. Não foi a primeira vez que o Português descontou o dinheiro meu. Nem foi a última. Mas se vocês querem mais história dessa aqui, vocês comentem aí. Diga o que vocês passaram também no trampo de vocês. Tá ligado? Já passou um caso desse. Já foi vendido no trampo também. Já teve um cara que te influenciou no trampo pra fazer coisa errada. Tá ligado? Comente aí. E lembrando sempre, né, mano? Que aqui é um canal e é um canal de escritor. E eu lancei duas obras que são de contos. Contos bem próximos até esse que eu contei aí. Tá ligado? O Ninguém Inocente São Paulo é um dos livros que eu publiquei de contos. Tem vários contos aqui de várias partes da quebrada diferente, né, mano? E Os Ricos Também Morrem é um dos outros livros. Os Ricos Também Morrem você só pode comprar principalmente pelo site da Onda Sul. Eu vou deixar o link do site aí, a marca que a gente tem aqui e a loja que a gente tem no Capão. Porque esse livro aqui a gente recolheu das livrarias, né, mano? Por causa do título aí. Os caras da livraria estavam boicotando o bagulho, mano. Os Ricos Também Morrem. E o Ninguém Inocente você compra pelo link que eu vou deixar aí que foi lançado esse ano pela Cotter Editorial. Tá bom, rapa? É nóis. Tamo junto.